A gente começa essa edição mostrando que faltam poucos dias para que as câmeras de monitoramento instaladas no Parque Vaca Brava comecem a multar os motoristas. Mesmo com o período educativo na região, mais de 50 infrações estão sendo flagradas todos os dias ao redor do parque. O período educativo de alerta aos motoristas e infratores que circulam pelo Vaca Brava começou para valer na última segunda-feira. Mas ainda é muito comum ver várias infrações. Nos poucos minutos em que nossa equipe ficou na central de monitoramento, no prédio da prefeitura, flagramos várias irregularidades. Esse motorista estava falando no celular. Muitos carros estavam parados na calçada impedindo o trânsito de pedestres. Outros, mais abusados, estavam parados bem na esquina. Já esse foi flagrado parado em local proibido e ainda descarregando mercadoria. Os agentes estão trabalhando na central das 6 da manhã às 6 da tarde. Através dessas telas, os agentes da SMT vão ficar de olho em tudo que acontece ali no Vaca Brava. E a partir do dia 17 não tem choro. Eles vão começar a multar infrações médias, graves e gravíssimas, que podem custar até 293 reais e 47 centavos, mais os pontos na carteira. É só falar e mexer no bolso que muita gente já começa a tomar mais cuidado. Antes da campanha alertando sobre as multas, cerca de 150 infrações eram vistas por dia pela central. Hoje, esse número já caiu para cerca de 50 infrações. A mais comum é a campanha, não tem jeito, é o uso do celular. Tanto falando como manuseando o aparelho celular é a campanha. Aí depois vem o proibido parar e estacionar, estacionar sobre o passeio, calçada. O uso de cinto de segurança deu uma diminuída bastante. Diminuiu bastante. A gente pega poucos motoristas sem uso de cinto. Lembra do carro que mostramos no começo da reportagem parado e descarregando mercadoria em local proibido? Ele também está com licenciamento atrasado. Mas as multas sobre débitos dos veículos não podem ser aplicadas pelas câmeras. As que os agentes não vão perdoar são estacionar em esquinas e locais proibidos, parar o veículo sobre a faixa de pedestres, falta do uso de cinto de segurança, tanto para motoristas quanto para passageiros, usar o celular, avançar o sinal vermelho, carregar o animalzinho de estimação no colo, dentre outras irregularidades. Em Goiânia, existem 60 câmeras de vídeo monitoramento, mas por enquanto, somente as 10 do Vaca Brava serão usadas pela SMT. Em breve, mais aparelhos serão instalados na cidade. Nós estamos falando em mais 200 câmeras para a gente instalar. Só no BRT está em estudo ainda esse projeto, mas o BRT tem potencial de outras 200 câmeras. E é um projeto evolutivo. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Londres, que faz o monitoramento, tem 2 milhões de câmeras à disposição do Poder Público. Dois atropelamentos, um deles com morte, foram registrados no eixo Anhanguera nas duas últimas semanas. Para a delegacia de trânsito, os pedestres devem redobrar a atenção e só atravessar na faixa. O vai e vem de ônibus do eixo Anhanguera não para. O corredor exclusivo permite maior velocidade aos veículos, o que requer a atenção redobrada dos pedestres na hora de atravessar a avenida Anhanguera. A atenção que faltou a Adriano Gomes Pereira, de 35 anos. Ele morreu ao ser atropelado fora da faixa de pedestres por um dos ônibus do eixo Anhanguera no setor rodoviário, no mês passado. Nessa semana, outro pedestre também foi vítima de um atropelamento na linha do eixo no setor Campinas. Rafael da Silva foi socorrido e levado por UGOL, onde passou por cirurgia. Esse foi o segundo acidente em menos de 15 dias no corredor exclusivo de ônibus. Dona Yolanda também já quase foi atropelada na linha do eixo. Já aconteceu com a senhora? Já. Muitas vezes. E às vezes a pessoa buzina do outro lado para me alertar, porque a gente é mais distraído. A pessoa idosa fica mais distraída. Eu acho que por isso atropela tanto, porque a gente distrai. E eles, enquanto estão saindo, são muito silenciosos. É um perigo. As faixas de pedestres ainda são a melhor alternativa para evitar os atropelamentos, de acordo com a Delegada de Investigações de Crimes de Trânsito. Só neste ano, já foram registrados na capital 25 atropelamentos. Nos casos ocorridos no eixo Anhanguera, Nilda Andrade diz que a falta de prudência dos pedestres pode ter provocado os acidentes. Constantemente nós percebemos no eixo Anhanguera, são os pedestres tentando atravessar a Avenida Anhanguera em local inapropriado, tentando até pular ou passar por baixo da defensa metálica. Ou seja, como ali é uma via exclusiva para ônibus, eles desenvolvem uma velocidade maior. A Delegada orienta que ao atravessar o corredor exclusivo de ônibus, é preciso ainda mais cuidado para evitar os atropelamentos. O pedestre, ele tem que comunicar a intenção com o veículo, com o condutor do veículo, que ele acenar, haver uma comunicação em outras vias. Agora, numa via exclusiva de ônibus, como o eixo Anhanguera, é a questão do pedestre ter mais prudência e atravessar a via somente onde tem a faixa de pedestre, e isso após o veículo parar. E agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás perdeu para o Guarani por 1 a 0. Já o Vila Nova venceu o Paraná por 3 a 2. O Cid Ramos está aqui do lado para comentar essas partidas de ontem. Boa tarde, Cid, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Michelle. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar falando do Goiás? Vamos. Um jogo equilibrado em Campinas, difícil, como a gente previa, Michelle. O Goiás cometeu de novo alguns erros e você jogar fora de casa e errando isso é imperdoável num campeonato disputado competitivo como a Série B. O único lance que aconteceu de gol, a defesa falhou, os zagueiros do Goiás ficaram olhando, o Brian Samud cabeceou a bola, fez o gol e determinou a vitória do Guarani contra o Goiás. O que me chamou a atenção é o fato de que o Goiás tem contratado alguns jogadores e esses jogadores não estão sendo aproveitados. O time que estava jogando ou que está jogando, que começa jogando, a gente já viu que não é bom. Não é um time que dê os resultados que o Goiás precisa. E aí contrata um jogador do prestígio, do nome do Andrezinho e coloca no banco. Olha, se está no banco é porque pode jogar. Tanto pode jogar que entrar. Então por que não começou jogando? Por que o Goiás não entrou mais forte para começar o jogo contra o Guarani? Sentiu diferença com a entrada? Melhorou um pouquinho o time. Chegou um pouco mais à frente, teve algumas oportunidades. Mas a defesa falhou e o time perdeu o jogo. Perdeu o jogo e vai continuar jogando fora de casa. A situação do Goiás vai ficando cada vez mais difícil no campeonato na medida em que os resultados não aparecem. O Goiás nesse momento é o décimo colocado com 17 pontos ganhos. E o Vila Nova? O Vila Nova ganhou. Ganhou um jogo que a gente sabia também que seria difícil. O Paraná é um adversário terrível, sempre muito forte na defesa. E, para surpresa de todo mundo, o Vila Nova fez 3 a 0. Quer dizer, fez um resultado tranquilo até determinado momento do jogo. Com 3 a 0, dois gols do Alamineiro e um gol do Moisés, achou-se que a coisa estava resolvida. E aí aconteceu aquilo que normalmente acontece. O Vila é um time muito concentrado. A marca do Vila nesse campeonato é essa. É um time muito atento. Tanto é que quando o aniversário falha, ele faz os gols. Aconteceu isso contra o Goiás, aconteceu isso contra o Oeste e aconteceu ontem. Olha lá, o zagueiro falhou, perdeu a bola, o Moisés foi lá e executou. Então, o Vila é um time muito concentrado. Mas, quando fez 3 a 0, a impressão que eu tive é que o time desacelerou, desconcentrou. Relaxou. Relaxou. E aí tomou dois gols e quase que passou um sufoco desnecessário no final. Mas o que importa é isso. Venceu, continua no G4, é o quarto colocado nesse momento com 23 pontos. A próxima dos jogos. O Goiás joga sexta-feira 21 e 30, 9 e meia da noite, num lugar que ele nunca venceu. Em Criciúma, contra o Criciúma, já inclusive levou lá uma goleada de 7 a 0, vai jogar de novo fora de casa contra um adversário forte que ontem perdeu e aí vai precisar se virar. Eu não creio em vitória, mas uma hora o Goiás vai ter que ganhar em Criciúma. Tomara que seja sexta. E o Vila joga no sábado, às 4 e meia da tarde, no JK, em Itumbiara, contra o Paysandu. Eu preciso explicar rapidamente sobre essa situação aqui. Por que o jogo será no JK e não no Serra do Lado como ontem? O Goiás e o Vila, que foram punidos em 5 jogos fora do Serra do Lado por causa daquela briga do dia 24, entraram com o pedido de efeito expressivo da pena dos 5 jogos e aí, quando foi ontem, esse efeito expressivo foi negado. Então, isso significa que o Goiás e o Vila Nova terão que fazer os 5 jogos fora de casa até que o recurso seja julgado. Se o recurso for julgado antes e a pena for menor, aí você volta a jogar no Serra do Lado. Se não, vai ter que cumprir. Então, a CBF determina que, o SJD determina que, a pena tem que ser cumprida em estádios de 200 km para frente, dentro do próprio estádio e numa sede definitiva. Quer dizer, você não pode ficar jogando em um lugar ou em outro, não. Tem que ser um lugar só. Todos os partidos no celular. Então, os clubes, o Vila Nova já escolheu e o Goiás vai escolher o estádio de atacar. Então, já começa a cumprir os do Vila, que devem ser em Itumbiara, são Paysandu, Internacional, Náutico, Boa e ABC, os do Goiás, Londrina, CRB, Oeste, América Mineiro e Paraná. E o Atlético? O Atlético joga amanhã, à noite, às 7h30 contra o São Paulo no Morumbi. Até na segunda-feira, a gente falou aqui da antecipação do jogo do Atlético contra o Atlético Mineiro no final de semana e esqueceu de falar que tinha um jogo no meio de semana contra o São Paulo. Mas tem um jogo amanhã, 7h30 no Morumbi, contra o São Paulo e, confirmando, o jogo do Atlético Mineiro no final de semana, no domingo, saiu das 7h da noite para as 4h da tarde no Estádio Olímpico. Te espero aqui, então, na sexta-feira para a gente ver como é que vai ser. Só queria dizer uma coisa para encerrar. Diga, sim. Olha o tamanho do prejuízo que esses clubes daqui de Goiânia, o Goiás e o Vila vão levar. O Vila, nesse momento, no quarto lugar do campeonato, fazendo uma campanha muito boa, depois de 10 anos com possibilidade real de chegar à Série A, vai fazer 5 jogos longe de Goiânia. Que chateação para os torcedores, né? Pois é, o torcedor de bem, esse, o pai de família que vai, que leva a família, ele não vai sair daqui para ir lá em Itumbiara jogar. Sabe o que acontece? Esses vândalos, esses bandidos que fazem isso com clubes, se deslocam. Eles vivem disso. Então, o que é que eles entram no ônibus aqui e vão lá. Sabe o que eles fazem lá? Brigam outra vez. Aconteceu isso no ano passado. Goiás e Londrina teve que ser jogado fora porque o Goiás tinha levado uma suspensão de mando, foi jogar lá em Itumbiara e deu briga. Então, já fica... Alguma coisa séria, enérgica tem que ser feita. Mas é muito simples, Michelle. É só prender quem faz a bagunça. É só botar na cadeia a polícia e a justiça agirem conjuntamente, a polícia prender e a justiça punir, que isso acaba. Tá certo, Sérgio. Espero que na sexta, espero que os jogos agora sejam tranquilos porque esporte é isso, né? Tem que ser alegria. Claro, integração. Sexta-feira estaremos de volta. Um abraço. Obrigada, Sérgio. Um abraço. No próximo bloco, você vai ver que o roubo de celular cresceu mais de 80% em Goiás do ano passado para cá. Em seis meses, foram roubados mais de 1.600 aparelhos. Então, sai daí que eu já te mostro. Estamos de volta e nos primeiros seis meses deste ano, foram roubados mais de 1.600 celulares em Goiás. O número é quase 80% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Com o aumento nos casos de roubo, tem crescido também a procura de seguro para celulares no estado. Andressa foi assaltada a mão armada há dois anos. De lá para cá, as atitudes da analista de marketing mudaram. Depois do assalto, ela se diz mais cautelosa e segura, já que agora o novo aparelho tem seguro. Eu me sinto mais tranquila porque na situação de um possível assalto, eu não preciso reagir, não preciso tentar esconder o aparelho, eu posso entregar com a certeza de que eu vou ter novamente aquele aparelho, vou poder comprar um novo, mas de certa forma também mais cautelosa, porque eu identifiquei que no meu comportamento antes do assalto, eu acabava dando margem, chamando atenção, andava na rua com o celular, falando, mexendo. O caso da Andressa não é isolado. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que de janeiro a junho deste ano foram mais de 1.600 roubos de celulares no estado, um aumento de 76% no número de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. E segundo o vice-presidente do Sindicato das Empresas Corretoras de Seguro de Goiânia, com o aumento no número de roubos, mais pessoas estão aderindo ao seguro para celular. Os números da SUSEP, que é o órgão regulador que centraliza as informações, eles mostram para nós ano a ano um crescimento significativo dos seguros desses tipos de aparelho. Então eu diria para você que nós, claro, que estamos muito aquém daquilo que o mercado é capaz de absorver. Mas tem crescido ano a ano. São números consideráveis. Mas é preciso ficar atento na hora de escolher a seguradora. Ao procurar um corretor de seguros, o corretor, certamente, um corretor habilitado, óbvio, ele certamente vai apresentar ao cliente uma seguradora que já seja devidamente autorizada. Uma outra dica que nós damos é que toda a apólice de seguros, ela tem que trazer um número de autorização que a SUSEP dá para que aquele produto possa ser comercializado. Então ele procura aquele certificado de autorização que vem ali no cantinho da apólice. Isso é o CPF da apólice que ele pode consultar no site da SUSEP a qualquer instante. O custo do seguro de um celular por ano varia de 8% até 50% do valor do aparelho. E o preço é determinado pelo modelo do smartphone e o tipo de cobertura que o segurado deseja. Assim como no seguro de automóveis para celular, é preciso também pagar uma franquia para a idenização do sinistro ou reparação. Só quem viu a vida por um fio por causa de um bem material sabe a necessidade de estar segurado. Sem dúvidas. Espero não voltar a passar. O Senado aprovou ontem à noite a reforma trabalhista que altera a CLT em mais de 100 pontos como férias e tipos de contrato de trabalho. O texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. A repórter Danusa Azevedo conversa com uma especialista em direito do trabalho e tira algumas dúvidas para a gente sobre essa reforma. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, Michele. Boa tarde para você que assiste o JBC Primeira Edição. E é isso mesmo. Esse novo texto da reforma trabalhista foi aprovado ontem no Senado e agora segue para o presidente Michel Temer que tem 120 dias para aprovar. Como essa reforma trabalhista está dando muito o que falar, a gente está aqui com uma advogada especialista no direito do trabalho e também presidente do Instituto Goiano do Direito do Trabalho IGT que é a doutora Carla Zanini que vai tentar explicar para a gente quais são essas principais mudanças já que são muitas mudanças né doutora? Boa tarde, obrigada pela sua participação. São mais de 100 itens alterados. Boa tarde a todos. Exato, são praticamente modificação em 100 artigos da CLT que foram alterados. Então, vários, vários aspectos. E só que a gente tem que pontuar o que realmente interessa hoje que é o foco. Então, é a jornada de trabalho, é a jornada intermitente, é a jornada de percurso. Então, vários fatores realmente foram alterados. O que mudou na jornada de trabalho? Então, vamos lá. Hoje, a jornada de trabalho, o trabalhador trabalha 8 horas, sendo que ele pode aceder 2, que são as horas extraordinárias. Com a reforma trabalhista, eles excederam. Então, pode ter 10 horas de trabalho excedendo mais 2 horas, totaliza 12 horas de jornada. Então, esse foi o primeiro aspecto da mudança. Segundo aspecto no que tange a jornada de trabalho. Dependendo da jornada do trabalhador, hoje ele tem ou uma ou duas horas de intervalo para repouso e alimentação, que é o intervalo entre a jornada. Com a reforma, o empregador e o empregado poderão fazer um acordo coletivo e reduzir para meia hora esse intervalo, ou seja, vai ter uma redução. A jornada 12 por 36, aqueles trabalhadores que trabalham 12 horas e folgam 36. Antes, apenas para algumas categorias e deveria ser feito somente via sindicato, agora também pode ser feita só entre empregador e empregado. Então, essas são algumas alterações que eu falo a respeito de jornada de trabalho. Questões de férias, o que mudou? Bom, férias. Atualmente, como que funcionam as férias? Todo empregado, ele tem direito a 30 dias de férias, sendo que ele pode usufruir as 30 ou usufruir 20 dias e receber 10 dias. Com a aprovação da reforma, essas férias, elas podem ser fracionadas em 3 vezes, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 15 dias. Então, isso mudou. E também tem que ser via acordo coletivo. A questão da contribuição sindical, antes, ela era obrigatória, agora ela passa a ser opcional. O que isso pode acarretar para o empregado? Então, essa é a preocupação que eu tenho como profissional. Por quê? A contribuição sindical que o empregado passa para o sindicato, ela existe exatamente para ajudar a manutenção do sindicato. Não estou aqui para colocar juízo de valor, né? Existem sindicatos atuantes, outros não, não vou entrar no mérito. só que a partir do momento que essa contribuição ela deixa de ser obrigatória, eu entendo que enfraquece o sindicato. Então, eu te dou um exemplo. A reforma, ela aponta que vários pontos agora, o empregador e o empregado vão fazer via acordo coletivo. O empregador, ele tem um jurídico atuante. E o empregado? Se o sindicato está fraco, quem que vai estar ao lado do empregado neste momento para estar explicando para ele o acordo coletivo que ele está firmando. E quem quiser ter acesso a esse texto, onde a pessoa pode ler todas essas 100 mudanças, é bom a gente ficar de olho ainda, ainda há a possibilidade desse texto ser mudado novamente? Então, existe sim. O que acontece? O texto primeiro ele passou pela Câmara, na Câmara ontem ele foi para o Senado. Como o Senado não fez nenhuma alteração, ele já passou direto agora para o Presidente da República. O Presidente, após sancionar a reforma trabalhista, ele pode sim fazer projetos de lei modificando algumas coisas. Tanto que existe já o burburinho no Senado falando que o Presidente vai, por exemplo, fazer uma modificação com questão insalubridade da gestante, porque a reforma fala que a gestante pode trabalhar em ambiente insalubre, baixo ou médio ou atestado médico. Então, capaz que ele mude isso. Capaz que ele mude também e coloque a jornada intermitente somente para as atividades contínuas, que é bar, restaurante, categorias de evento. Então, pode sim sofrer alteração. E quem quiser, assim, estar inteirado a respeito do que muda, o que pode acontecer, só entrar no site do Senado que tem todo, assim, o que muda, o que não muda, o aspecto anterior, assim, as diferenças. Ok. Eu conversei aqui com a Carla Zanini, advogada especialista em direito do trabalho e também presidente do Instituto Goiano do Direito do Trabalho, o IGT. Eu volto com você aí no estúdio, Michelle. Valeu pelos esclarecimentos, Danuso. E agora o tempo. Confira no mapa os detalhes da previsão para todo o estado nesta tarde. Em Goiás, a tarde deve ser de tempo claro a parcialmente nublado. Em Porangatú, no norte, a temperatura pode chegar a 32 graus. Caldas Novas, no sul, e a Creúna, no sudoeste, tem mínima de 12 e máxima de 29 graus. Já no centro-oeste, a cidade de Goiás registra mínima de 17. Na região leste, Lusiana pode ter mínima de 10 graus. Em Goiânia, tempo parcialmente nublado a claro. Os termômetros devem marcar entre 13 e 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 40 e 90%. Bom, e o tempo seco é típico do inverno goiano, né? Nessa época do ano, a pele costuma ficar ressecada e irritada. Uma boa hidratação e alguns outros cuidados são essenciais para manter a pele bonita e saudável. Você é uma daquelas pessoas que basta o tempo ficar seco e a temperatura cair para a pele ficar ressecada? Pele ressecada, cabelo ressecado, voz ruim, tempo horrível, seco, nem o frio, é mais o vento, né? Acaba com a gente, eu estou acabada. E você costuma cuidar da pele, assim, ter um cuidado maior nessa época do ano? Não, por isso que eu sofro. Eu uso muito creme e tomo muita água também. Nessa época de julho, a tendência é a pele ficar bem sequinha, né? Então a gente tem que se cuidar. Dermatites atópicas, seborréia, pele seca, áspera e irritada. A doutora Cássia explica que essa época do ano pode se transformar em um problema para quem não costuma hidratar a pele. Nessa época, a temperatura baixa, a umidade também está menor, né? A gente transpira menos. Consequentemente, a pele tem uma desnaturação normal de proteínas e fica aquele aspecto sem estar macia, sem estar elástica, seca mesmo, branca, descamando. E no caso, nós, no dia a dia, nessa época do ano, tomamos menos água. É, esse é um problema, né? Está frio, a gente perde a vontade de se hidratar, só que a gente tem que fazer justamente o contrário. Eu falo que todas as formas de hidratação são válidas, né? Então, o que você puder tomar de líquido, fora do que você já tomava normalmente, suco, chá derivado, a água é extremamente importante. Além da orientação de um especialista no assunto, a médica chama a atenção para alguns hábitos caseiros que podem amenizar os efeitos do clima na pele. Bom entender usar uma água mais morna para a fria, não usar bucha, não usar muito sabonete de uma forma geral, porque tudo isso acaba deixando a pele mais seca do que já está. Quais os alimentos aqui que os goianos podem usar e abusar para hidratar a pele? Vitamina C, né? Já é uma coisa meio óbvia. Então, assim, tem uma fruta que eu adoro que é mexerica, que tem muito aqui. Então, todas as formas de vitamina C, soja, que tiver muito vitamina A, acerola, morango, as verduras de uma forma geral. Você vai ver a seguir, o FG vai usar um drone de última geração para mapear o cerrado. E ainda no Bateu a Fome, a receita de um brigadeiro quente na caneca. É rapidinho. Durante duas semanas, o Cerrado de Goiás vai ser monitorado em tempo real através de um super drone. O poderoso aparelho é operado por especialistas e coordenado por cientistas da UFG. A tecnologia é a mais nova do segmento. O super drone que veio da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, consegue fazer um mapeamento tridimensional das florestas, porque possui sensores capazes de ler árvores ou edifícios inteiros. O equipamento ainda não existe no Brasil e é o único da América. Com ele, esse método de coleta de dados fica bem mais em conta. Ele faz um mapeamento tridimensional de florestas, de paisagens. Ele pode nos dar, por exemplo, a quantidade de carbono, o volume de carbono e de biomassa dessas paisagens. Então, a gente consegue diferenciar a qualidade de paisagem. Isso é muito importante. No campus Samambaia da UFG foi ministrado um minicurso de sensores avançados embarcados em veículos aéreos não tripulados, que são os sensores que o super drone possui. Uma parceria da Universidade, a Embrapa, a Universidade da Flórida e do WWF, que é o Fundo Mundial de Conservação, envolvendo cerca de 25 pessoas. O grupo foi um dos primeiros a aprender a lidar com essa tecnologia no país. É o caso da Janete, que é estudante de doutorado do curso de Geografia da UFG. A gente raramente tem uma oportunidade tão significante de participar de uma capacitação com professores que vêm de fora dos Estados Unidos, que tem um know-how bem interessante. e a gente acredita que vai ter uma capacidade também, depois de passar, replicar essas informações, essa capacitação para outros colegas e a gente possa disseminar mais esse conhecimento. O aparelho veio para ficar duas semanas aqui no Brasil. A primeira, ele já passou sobrevoando a Amazônia e agora, ele vai sobrevoar o Cerrado. Os voos aqui no estado começam lá na cidade de Goiás, na região da Bacia do Rio Vermelho. De lá, já existem dados que foram coletados por aviões e que serão comparados com dados que serão captados pelo superdrone. Essa é a ideia, porque nossas pesquisas buscam traçar equivalências, então, e para, obviamente, visando simplificar a tomada de dados. Então, se a gente consegue mostrar que os dados obtidos por um drone como esse são tão bons, confiáveis, quanto aqueles obtidos em campo ou via satélite, nós simplificamos nosso trabalho e aprimoramos bastante a precisão dessas informações. A gente acha que tem que otimizar equipamento. Você trazer um equipamento caro como esse, principalmente para o Brasil, que você tem que importar e dobra o valor, não é interessante. Uma parceria sólida pode nos trazer bons benefícios no futuro. Como o friozinho continua por mais alguns dias, nada melhor que um chocolate quente para esquentar, né? Mas e se o chocolate já é gostoso, imagina então brigadeiro quente para tomar de caneca. Essa é a receita de hoje no quadro Bateu a Fome. Nesses dias mais frios, que tal um chocolate para esquentar? Esse aqui se chama brigadeiro quente e foi criado pela chefe Camila Caiado. Quer aprender a receita? Anote aí os ingredientes. Uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate ao leite em gotas, uma colher de chá de cacau em pó, 100 ml de leite e chocolate granulado a gosto. Primeiro, misture em uma panela o leite condensado, o chocolate em gotas e o cacau peneirado. Muitas vezes, ele fica guardado e forma essas bolinhas aqui. E aí, se a gente não peneira, depois essa bolinha não desfaz quando está na panela e fica aqueles gruminhos de cacau. O seu brigadeiro não fica lisinho. Faz diferença na receita, né? Faz diferença. Vale a pena coar. Leve ao fogo mexendo sempre até desgrudar da panela. Esse processo vai levar entre 10 e 12 minutos. O ideal é sempre ficar com o fogo mais baixo, né? Porque o chocolate é uma matéria-prima sensível, ele pode queimar, grudar no fundo, ficar soltando aqueles pedacinhos. Então, o mais interessante é sempre no fogo baixo até dar o ponto. E mexendo bastante. Mexendo sempre para não ficar um pedaço mais grudado na panela. Aí é botar força no braço. Tire do fogo e acrescente o creme de leite. Ele dá todo um brilho especial para esse brigadeiro. E ele vai deixar ele mais molinho também, começando a dar o ponto para o nosso brigadeiro quente. Depois, volte a panela para o fogo e vá acrescentando o leite devagar até atingir a consistência desejada. Aí você vai colocando e misturando. colocando e misturando sem parar de mexer assim como a gente fez no brigadeiro. A chefe Camila conta que criou a bebida depois de ouvir os pedidos dos clientes. Goiânia costuma ser uma cidade muito quente mas às vezes a gente tem esse climinho mais ameno, mais friozinho e aí os clientes começaram a pedir nas lojas que eles queriam um brigadeiro quentinho para tomar, para comer na hora e aí daí de uma necessidade de um pedido deles eu resolvi fazer esse brigadeiro quente. E fez sucesso? Fez sucesso e faz até hoje e até na época quente também se toma. E tem algum acompanhamento que você indica para a pessoa para ele ficar ainda mais saboroso ou para quem quer apreciar junto com alguma outra comida? Bem, na loja os clientes comem até com pão de queijo assim, meio molhando o brigadeiro passando pão de queijo no biscoito mas eu acho que com qualquer tipo de comidinha que nós goiamos estamos acostumados para a hora do chá ou para a hora do lanche da tarde um bolo gostoso um petifur fica bem interessante. Agora chegou a melhor hora para a repórter que é a hora de provar. Eu sou um pouco suspeita porque eu gosto muito de chocolate mas essa receita eu não conheço vou experimentar agora. muito saboroso pode fazer em casa você vai gostar é uma receita que até mesmo quem não não se dá muito bem na cozinha que não tem muita prática consegue fazer, né? Com certeza porque não é difícil é pouco tempo de panela não requer ingredientes tão complicados qualquer um consegue achar chocolate leite condensado doce de leite porque brigadeiro a gente sabe fazer em casa, né? Não tem grandes segredos. Ai, é difícil manter a forma, né? Com essas receitas aí nesse tempinho. E a gente insere essa edição com imagens de casas lotéricas. A Mega Sena pode pagar hoje 32 milhões de reais para quem acertar os seis números da loteria. Se aplicado na poupança o prêmio rende cerca de 200 mil reais por mês. Uma ótima tarde para você boa sorte e até amanhã.